A tarde calma lentamente e vai morrendo O sol declina preguiçoso no horizonte A luz suave do ocaso vem descendo Sobra a imensa floresta verdejante O astro-rei se despede com ternura Pela verde alcatifa deslizando Como ondas de ouro e de púlpura As folhagens das árvores vai beijando A tarde volta irradiando poesia É hora da ave marinha, tudo é paz, tudo é amor O sol despede com a sua luz vermelha A natureza se ajoelha aos pés do seu criador A juridia rolhando na palhada Suavemente vai...